Vem aí a SAF do Leão, pois é, tá cada vez mais perto de acontecer, pelo menos do Fortaleza se transformar em SAF, o clube já se movimenta pros torcedores tomarem a decisão, tá? Trago aqui detalhes de como está esse processo, porque o Fortaleza vai chamar você, torcedor tricolor, pra escutar sobre a SAF, e é o torcedor quem vai decidir se o clube se torna ou não um clube empresa, uma sociedade anônima do futebol, se vem de parte do projeto de futebol do clube para algum investidor, tá? Falo também sobre Gonzales Cobar, que chegou, segundo reforço anunciado pelo Fortaleza nessa janela de contratações, que abriu, segunda-feira, dia 3, e os demais reforços. Quantos reforços a gente precisa pra se manter competitivo nesta temporada? Tudo isso e muito mais aqui em mais um vídeo no BL. Vem comigo! Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão, nessa terça-feira, dia 4 de julho de 2023, tá? 4 de julho, deixa tua curtida, teu like, teu joinha, que fortalece demais o nosso trabalho por aqui, é super importante, eu te garanto que em 2, 3 minutos, minutos nada, segundinhos, tu deixa teu like, fortalece demais o meu trampo por aqui, tá? E sem muita enrolação, vamos logo falar de SAF do Leão, tá? Matéria aí do Vitor Barros, por quê, ó? Com participação da torcida, o Conselho do Fortaleza irá se reunir para discutir criação de SAF. Intenção do tricolor é vender apenas 15% de suas ações, possuindo assim maior parte nas decisões do Fortaleza, tá? Vamos ler aí o que o Vitor tem pra nos contar, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Nos próximos dias 8, 12 e 16, acho que ele errou, né? De julho, o Conselho Deliberativo do Fortaleza irá realizar uma reunião para discutir a criação da SAF do Clube Tricolor. O momento acontecerá de forma online e será aberto para o público em geral acompanhar. Então, assim, eu vou tentar fazer o máximo essa cobertura, né? Para trazer aqui os detalhes para vocês, tá? Dia 8, 12 e 16 de julho. O objetivo da cúpula tricolor é vender apenas parte das ações do Leão, diferente do que ocorre em outras equipes do futebol brasileiro. O presidente do clube, Marcelo Paz, em entrevista à CNN Esportes, comentou sobre o processo. Abre aspas, o presidente Marcelo Paz, tá? O Fortaleza não tem intenção de vender controle, zero intenção, mas o clube acha, sim, que pode virar SAF com controle de 100% das ações. Nós já tivemos sinalizações muito reais. No Fortaleza tem espaço para investimento minoritário, como existe, por exemplo, na Alemanha. O Bayern de Munique é um clube com 25% das ações, das suas ações são de empresas e outros 75% ficam sob controle do clube. No Chile também tem clube e empresa nesse formato, aí diz o presidente Marcelo Paz, tá? A intenção do Scrat, eu adoro essa palavra, do Scrat, vermelho, azul e branco, vai se tornar SAF em modelo minoritário. O mandatário confirmou essa possibilidade. Abre aspas, também o presidente Marcelo Paz, tá? O passo que o Fortaleza quer dar nesse momento é apenas de virar SAF e não vender nada das ações inicialmente, porque virar SAF dá mais liberdade de governança, práticas mais modernas, acesso ao mercado para investimentos, disse. Das três ocasiões, duas, oito e doze acontecerão no auditório da Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, localizado na Avenida Barão de Estudart, na capital cearense. A última, em 16 de julho, será na Arena Castelão. Tentarei estar presente, pelo menos, na do Castelão, tá? De novo esse assunto SAF, cara, e fica cada vez mais próximo do Fortaleza, né? Nesse primeiro momento, como diz na matéria, é para o torcedor do Fortaleza aprovar ou não, se o Fortaleza pode virar SAF. Não é sobre uma venda ainda. A gente não trabalha com valores ainda, tá? Ainda. Qualquer novidade que surgir, eu trago aqui para vocês, mas Fortaleza precisa de investimento, né? Para além do bom trabalho que a gente já faz, a gente precisa de investimento, de grana, para poder sonhar ainda mais alto, tá? E eu faço sempre aquela pergunta, porque eu gosto muito de saber o termômetro da torcida. Você é hashtag SAF sim ou hashtag SAF não? Eu quero saber para a gente ter uma ideia. Se você aprova... A gente não está falando de vender a SAF ainda. A gente está falando se você aprova o Fortaleza virar SAF ou não. Diz aí nos comentários. Simbora que eu vou te indicar, cara, uma futebol, né? Uma futebol que é o melhor aplicativo sobre futebol do planeta para você ter no teu celular. Baixe já o OneFootball pelo link que está aqui na descrição, tá? O OneFootball é o melhor aplicativo sobre futebol do mercado. Tu baixa rapidinho e ainda ajuda o BL, cara. Ainda ajuda o BL. Baixe aí notícias do Fortaleza, do futebol nacional, futebol internacional, tempo real dos jogos. O OneFootball é o melhor lugar para você conferir. Simbora! Voltando agora para os assuntos, tá? O Fortaleza finalmente anunciou a contratação do lateral esquerdo Gonzalo Escobar, né? Que já estava acertado com o Leão já tem um tempo. Ele tinha um pré-contrato. O contrato dele com o Ibiza, que foi seu último clube, se encerrou. E ele assinou com o Fortaleza até o final de 2024, né? Então, aí, 18 meses de contrato para Gonzalo Escobar, lateral esquerdo de 26 anos, que chega do Ibiza. Time que estava na Série B da Espanha e foi rebaixado para a Série C. É um jogador que o Voivoda conhece muito bem. Não ficou claro, mas nas entrelinhas parece ser uma indicação do Voivoda, né? Um jogador de confiança do Voivoda. Chega para ser uma opção a lateral esquerda, né? Que o Lucas Esteves não emplacou. Acredito até que deva ser negociado, né? Deva ser envolvido pelo Palmeiras em alguma negociação. Ele que pertence ao Palmeiras. Está emprestado ao Fortaleza. E chega aí o Gonzalo Escobar. Já vinha treinando no Piscita. Já vinha treinando e já está aí com a camisa tricolor. Não teve treino nessa segunda-feira, mas ele esteve por lá, batendo umas fotinhas e tal. A reapresentação acontece hoje, nessa terça-feira. E a janela de contratações abriu, né, rapaziada? Essa é a segunda contratação do Fortaleza anunciada, né? A gente já havia anunciado o Marinho. A gente anunciou agora o Gonzalo Escobar. Tem o Cauã, que já está aqui há algum tempo, né? Um jogador mais jovem. Mas a gente precisa de mais, né? Janela aberta do dia 3 de julho até o dia 2 de agosto. A gente precisa de mais contratações. Acho que isso fica claro, tá? Eu vou trazer aqui na tela o elenco do Fortaleza, que eu separei lá no meu Twitter, tá? Eu fiz ali um compilado dos jogadores do Fortaleza, pra gente ter uma noção de qual seria a principal carência, tá? Esse é o elenco atualizado. Esse é o elenco do Fortaleza. E a gente vê uma clara carência, a principal que salta os olhos, na ponta esquerda, né? A gente vê ali Guilherme Romarinho, de um nível abaixo do que a gente pode pensar num time titular, né? Eu vejo muita gente pedindo, por exemplo, o lateral direito também. Eu entendo o Tinga não tá bem, o Dudu ainda não se encontrou, ainda não foi aquele jogador que a gente buscou no Atlético-Guaniense. Mas a prioridade máxima, ao meu ver, é um ponto esquerda. E a depender de saídas, eu buscaria também mais um zagueiro. Pode trazer um meia, pode trazer dois pontos. Pra você, qual a principal carência do Fortaleza? Qual a principal carência? Quantos jogadores você contrataria? E diga aí posição por posição, tá? Diz aí nos comentários o que eu quero saber, tá? Porque, cara, eu esperava que a gente já tivesse mais contratações acertadas, tá? Eu esperava que a gente ia estar aqui nesse dia 3, dia 4, dia 5. Próximo jogo é contra o Atlético-Paranaense, né? Pensava, pô, a gente já vai ter ali uns quatro reforços já anunciados. Se vão jogar ou não aí é uma opção do Voivodo, né? Se vão jogar ou não. Mas não é isso que aconteceu, né? Bem menos contratações fechadas, né? Apenas duas anunciadas de maneira oficial, tá? Qual a tua opinião? Diz aí nos comentários. Diz aí nos comentários. Deixa teu like, tá? Deixa teu like que nos ajuda demais. Só lembrando pra você que nessa quarta-feira tem sorteio da Comembol Sudamericana. E você acompanha aqui no BL, tá? A partir ali de meio-dia, você acompanha com a gente. Faça esse convite pra você. E de segunda a sexta-feira, cara, tem as nossas lives. Se você só acompanha nossos vídeos, faça esse convite pra você, tá? De segunda a sexta-feira, 19h, eu e Marcos Matheus, às vezes recebendo convidados. Muitas vezes só eu e ele discutindo sobre todas as novidades do Fortaleza Esporte Clube. Que só joga agora domingo contra o Atlético-Paranense. Semana sem jogo no meio, né? Vai ser assim o mês de julho inteiro, beleza? Tá passando na tela mais um vídeo pra você seguir assistindo o BL. Um abraço a todos e valeu, rapaziada. Assistam o Bora Leão. Façam isso.